A despedida de Romarinho Mec, conhecido como o Bruxo do Forró, assassinado na madrugada de quinta-feira após uma festa em Manaus, foi marcada pela violência e deixou mais um rastro de sangue no distrito do Cacau-Pireira, no município de Iranduba. Marcos Ilgner Paiva de Menezes, de 24 anos, conhecido como Bibé e amigo do cantor, foi assassinado a tiros na noite de ontem, durante o velório de Romarinho. Eles foram para o velório do Romarinho, do nada começou o tiroteio lá. E os caras foram na direção, onde estava o Lucas, o Bibé, os meninos tudinho. Vocês conhecem o grupo deles, entendeu? E atiraram no Bibé. A vítima estava realizando uma live, quando foi surpreendido pelos pistoleiros, e registrou o momento da própria morte. O jovem foi atingido no peito, com vários tiros, e socorrido pelos amigos, que acompanhavam ele no local. Ilgner foi levado para o hospital e pronto-socorro Juventina Dias, na zona oeste de Manaus. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser atendido. Ele estava junto com o Romarinho, na mesma noite que foi assassinado, e comemoravam o aniversário do cantor em uma festa. Nas redes sociais, Ilgner era conhecido pela ostentação e costumava sortear motos. Segundo a polícia, amigos do cantor que estava sendo velado, e também de Ilgner, estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Os suspeitos pelo crime chegaram em um carro de luxo, que ainda não foi identificado. Após o crime, equipes da Força Tática da Polícia Militar foram enviadas para o município de Iranduba para reforçar a segurança.